e hoje eu vou desafiar você você diz que sabe dançar e aí bom dia vamos a mais um desafio bom vamos aí o desafio das cores você também grava aí para o youtube bora fazer comigo esse desafio vambora aí vanessa rios lene torres vambora vandinha furacão vamos se animar e animar aí nessa pandemia doida que a gente não pode sair muito então a gente tem que fazer aí nossos vídeos meio por dentro de casa que não tá dando para passear né gente a gente tá meio aí com medo né receoso então vamos fazer os nossos videozinhos aí se alegrar se animar dentro da nossa casa no vídeo de hoje eu vou passar o dia todo me alimentando somente com comidas verdes e aí será que eu vou passar fome bom eu chamei a iris né para participar porque ela adora ver esse tipo de vídeo aí e ela se animou toda bom mãe vamos sim vamos fazer amarelo mãe eu falei amarelo amarelo porque a porque vou passar o dia comendo batata frita pensou que ia ser fácil não não eu falei não nós vamos fazer primeiro a cor verde eu vou verde só fora não participo não verde começa lá do dia todo não dá gente será que verde verde a gente vai ter que comer salada o dia todo olha salada não me sustenta não vou ter que conseguir uma coisa aí mais né mais forte para passar o dia todo vou tomar agora meu café e café não vai rolar é preto né gente não sei vou tomar alguma coisa ver se eu tenho alguma coisa verde aí para o café da amanhã e vou montar na minha bicicletinha vou lá fora tentar achar alguma coisa verde aí só posso comer alimentos verde já achei alguma coisa para mim tomar e de café da manhã olha que eu tenho aqui sabem aí o que que é isso abacate abacate de araruama é marcos trouxe muito abacate gerar um homem abacate uma coisa que tem quando amadurece amadurece tudo junto né então eu congelo tá bem congelado vou tentar tirar um pouquinho aqui e vou usar leite vou fazer uma vitamina de abacate vitamina de abacate é verde né gente vocês vão falar o leite é branco mas eu não vou tomar o leite puro né vou tomar uma vitamina então eu acho que tá valendo né deixa eu fazer aqui é muito difícil gravar com uma mão só gente a vitamina ficou grossa e olha só dona íris não toma gente ficou verde vai dizer que não tá verde não está se escondendo aqui eles não toma e as mim toma vitamina de abacate mas já chegou uma pessoa aqui ó pra entrar aí na brincadeira não reparem gente mensal é muito escura ai nem sei nem tem lâmpada né tô tentando acender a lâmpada aqui da sala ó ele já entrou já entrou no meu desafio do verde tá marco a partir de agora você só pode comer coisas verde tá iris não não topou a brincadeira poxa vida né deixa eu lá tomar minha a delícia gente minha vitamina preferida vitamina de abacate gosto muito e se você tem alguma fruta assim ó que tá amadurecendo você acha que não vai dar conta gente congela que dá pra fazer vitamina vitamina fica uma delícia porque a fruta congelada vitamina fica bem geladinho eu faço sempre isso com abacate com banana e eu tô sempre ganhando aí abacate banana dos parentes aí dos vizinhos que têm plantações e quando quando eu vejo que não vou dar conta a gente congela ó uma boa um bom café da manhã esse aqui ficou ótimo vitamina vim gravar aqui fora minha casa é muito escura gente a filmagem fica horrível então se você tá assistindo meu vídeo aí ó gente já deixa uma curtida deixa um comentário se você não é inscrito se inscreva para mim ajudar entendeu que assim ó logo logo você monetizada e vou tá podendo comprar algumas coisas aí umas iluminações melhores que é difícil fazer vídeo assim é segurando o celular na mão sem ter uma lâmpada melhor né então vamos aí gente vai custar nada para você mas vai me ajudar vambora me ajudar aí deixa sua curtida por favor vamos seguir o vídeo tô indo lá no mercado rapidinho é um pouquinho longe isso que me desanima tô indo aqui na minha bicicleta verde olha aí ó combinou eu não tenho nada verde gente nada verde em casa e vou lá rapidinho mas a minha bicicleta tá com pneu vazio eu não sei encher pneu de bicicleta é marcos que enche para mim esse pneu esse pneu tem algum algum alguma alguma coisa errada que nem os rapazes do posto ali que às vezes tentam encher para mim não consegue porque em vez de encher eles vazia mais ainda então tá ruim ela tá pesada mas eu vou assim mesmo ó vou levar isso aqui ó isso aí não vai poder faltar vamos aí ver achar o mais baratinho 459 vou levar um uma glória e um creme de leite esse aqui é o mais baratinho vai esse aqui e olha aí eu lembro que gelatina era uma coisa tão barata né 250 gelatina ali tem de 1,99 1,69 ali são pudins bom vou levar essa aqui e aí já sabe o que o que é que eu vou fazer aí levar uma linguicinha dessa seara e tem a perdigão eu gosto mais da perdigão mas eu tenho que levar mais baratinha né acho que eu vou levar da fina cheguei na área dos verdes vou levar uma couve olha ali o preço 99 as verduras não tem muita coisa vou levar uma couve vou levar azeitona verde e vou levar ervilha verde e eu acho que é só isso eu tinha visto da outra vez aqui um macarrão verde mas hoje eu não tô achando ó tô fazendo esse colorido aí no caso tem que cozinhar só o verde só tem coloridinho poxa vida tô muito chateada ah esse meu desafio não vai dar muito certo vim aqui ó pra vim aqui no casel ele vem de frutas né legumes tá fechado ia no americano que ano americano tinha visto aí umas torradinhas verde nem sei de que que é aquela torradinha lembrei que eu tinha visto ia passar na americana para comprar aí tá tudo fechado porque já é feriado então esse meu desafio aí ai eu acho que vou ia passar fome mesmo eu não tô achando nada a primeira coisa que eu vou fazer agora rapidinho vai ser esse docinho gente doce mais rápido mais fácil mais prático que esse não existe né mousse de limão não tem o limão iris foi lá na casa do meu pai pegar um limãozinho lá no pé dele vou bater no liquidificador e vou levar para a geladeira para ver se dá tempo aí de gelar né então vamos lá mousse pronto agora é só esperar gelar vou enfeitar depois com mais uvinhas dá uma corzinha mais verde porque gente tá verde verde claro verde clarinho mas é verde já coloquei o mousse na geladeira para gelar e agora vou fazer o meu almoço eu pensei em fazer um arroz com brócolis porque fica bem verdinho mas eu achei não tinha brócolis no mercado e o casel que ali um hortifruti aqui perto tava fechado então eu não encontrei então eu vou continuar tentando fazer sim o arroz e pra fazer esse arroz eu vou utilizar azeitonas verdes ervilha e também a couve que tá aqui eu vou fazer vai ficar um arrozinho verdinho e vai ficar bem gostoso eu costumo fazer uns arrozinhos assim é com couve com cenoura também eu faço muito arroz com cenoura e eu ia fazer o que ovos cozido como ia cozinhar os ovos com umas folhinhas de couve e de bertalha porque aí o ovo ia ficar verde só que aí me falaram assim ah não vale porque só a casca do ovo que vai ficar verde né por dentro o ovo vai estar branquinho né então realmente tem razão né o que eu vou comer que é o ovo cozido ia tá branco então não vou mais fazer isso aqui é uma dica interessante principalmente para você aí que tem criança é se você cozinhar os ovos com um pedacinho de beterraba ele fica rosa se você cozinhar aí com a cenoura com a casca da cenoura da cebola ele fica amarelo se você cozinhar aí com folhinhas verdes vai ficar verde então é interessante aí pra brincar com as crianças vou fazer o meu arrozinho e já volto tô pensando como eu tenho bertalha aqui fora também fazer um um bolinho de bertalha né porque eu não vou ter carne né gente porque carne verde não existe né então bora fazer meu almoço eu já venho mostrar pra vocês eu ainda tenho aqui ó umas poucas folhinhas de bertalha mas só pra mim vai dar né eu vou retirar aí algumas e vou tá fazendo aí um bolinho vou catar as folhinhas e vou fazer um bolinho que eu amo pena que tá acabando na minha bertalha infelizmente o maracujá já se foi ele morreu e eu vou tá retirando é toda essa parreirinha aí que eu fiz e vou tá tirando porque já deu o que tinha que dar né vou colher agora as últimas folhinhas de bertalha e vou fazer esse bolinho e vou retirar todo esse essa parreira aí que eu fiz almoço pronto não ficou assim tão verdinho como eu queria olha aqui olha um arrozinho com ervilha couve e o que mais que eu botei aqui azeitona e aqui tá o meu bolinho de bertalha uma delícia só passadinho no ovo e pra bebê eu tenho esse esse suquinho aqui ó de um litro e meio né vai todo agora no almoço que vai todo mundo beber ele é o que nós temos e é verde clarinho mas é verde né então vamos aqui provar não sei porque eu peguei uma colher porque eu não como de colher mas vamos provar assim mesmo é muito bom é uma delícia para quem gosta nessa azeitona o arroz ficou com gosto bem forte de azeitona eu amo azeitona então vou provar que o meu bolinho de bertalha nossa muito bom vamos provar esse suco aqui que eu nunca tomei é um suco é uma delícia parece limonada suíça deve ser né limonada suíça né não diz o que é muito bom acho que o meu almoço ó não vou passar fome muito bom muito gostoso pode pode fazer esse arrozinho aí se você gosta de azeitona se você não gosta tira azeitona e bota outras coisinhas aí que ó como uma delícia e ó o povo tá aí almoçando também muito bom muito bom já vou deixar aqui a minha reclamação falaram assim ai eu não vou participar desse desafio não porque eu não como verde olha ali o meu doce ó gente nem provei o mousse ó povo tá aqui ó um assentado aí outros que correram para lá porque não querem aparecer né coloquei a uvinha aqui para gente comer e tá assim todo mundo tá comendo tudo que eu tô fazendo detonar o meu suquinho verde aí meu suquinho de limão disseram que não ia participar né ó conversa né estamos agora fazendo uma caminhadinha para baixar o colesterol e melhorar o sedentarismo que não tá fácil não e eu estou aqui ó iris tá aqui comigo mas ela não quer aparecer tá um solzinho bom delicioso e eu tô aqui ó e com meu tênizinho não novo mas ótimo bem confortável e vambora se exercitar gente eu iris paramos aqui no meio do caminho tem essa flora florália né uma casa que vende plantas aqui eu acho e eles devem fazer esses lagos olha sobre encomenda mas tem cada peixe enorme coisa mais linda do mundo a pessoa a gente tem um laguinho desse em casa gente na entrada de casa calma aí a pessoa entrada de casa com esse aqui espetáculo muito lindo olha lá o tamanho dos peixes gente muito bonito que apaixonada e aí desse lado aqui tem uns grandões e a gente tava vendo que ali separados são os filhotinhos muito lindo amei amei olha os filhotinhos olha como é bom caminhar aí pelo nosso bairro olha o pé maravilhoso de manjericão que eu achei aqui ó quando eu for fazer macarrão olha já sei onde eu consigo o manjericão tô bem pertinho de casa iris tá aqui dá um sozinho iris ela não quer aparecer mas eu peguei sai mãe sai nada eu pego lá estamos terminando nossa caminhadinha andamos pouco porque tem que começar devagar né vambora se exercitar vou começar agora fazer minha janta já tô até de camisola é cedo ainda mas eu já coloquei banho coloquei camisola não reparem e a minha janta vai ser aquilo ali atrás que vocês estão vendo batata a couve e a linguiça e eles tem alguém aqui sabe assim ai batata não é verde sabe a pessoa não quer entrar no desafio tá comendo tudo e meu entendeu tá comendo verde todo que falou que não ia comer mas tá reclamando do meu desafio é mole e ela tá aqui ó só pra me deixar com água na boca ó fazendo wafer pra ela tá wafer ou wafer não sei né esquentando ali na torradeira mole e eu vou fazer essa janta aí você sabe o que que vai ser humm se você cozinha você já sabe né outro clássico aí na nossa cozinha né pode se fazer com a empim também só que como vocês sabem a verba aí tava pouca teve que ser com batata vamos fazer com batata a batatinha já está cozida vou deixar esfriar agora pra bater junto com essas folhas de couve deixei um pouquinho de folha de couve cortadinha aqui é pra colocar depois de pronto aqui tá a linguiça cortadinha batatinha já tá bem temperadinha com alho e com sazon de bacon e o jantar vai ser esse aí não só pra mim vai ser pra todos bom tá aqui o meu jantar olha aí um caldinho verde maravilhoso não sei não mas eu tô fazendo aqui um alvoroço aqui ao meu lado sabe tá todo mundo aqui já me rodeando querendo meu caldo verde certas pessoas que falaram que não iriam sabe comer verde humm muito bom vamos lá linguiçinha calabresa batata e couve é só isso meu caldo verde olha não tô falando tô circulando por aí já tô doido já pra colocar o verde todo mundo gosta de caldo verde aqui em casa sabe era só ai verde eu não vou comer comer eu fude tudo humm ai é quente vou beber água porque eu não tenho nada verde talvez sem aguinha espero que você tenha gostado aí do meu vídeo e tô esperando aí o seu desafio com que cor você vai passar o dia se alimentando hein? conta aí tchau tchau até breve alguém falou que não ia comer verde hoje né? pegamos no fragrante tchau gente não esqueça aí de deixar um like tá um comentário aí pra mim tchau 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 tchau